Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ e hoje a gente vai resolver um exercíciozinho acerca do nosso TBJ, acerca do que a gente veio falando nas aulas anteriores. O primeiro exercício que a gente vai fazer é esse aqui, tá? Em que a gente tem uma curva característica correlacionando ICSVBE, como a gente mostrou na aula passada, tá? Essa curva é uma exponencial, como a gente falou. E é o que a gente tem. A gente tem alguns valores aqui, né? A gente está dizendo o seguinte, que quando VBE é igual a 0,7, eu tenho uma corrente circulante de 1 mA. Corrente de coletor é 1 mA. Quando a corrente de coletor é 10 mA, eu estou perguntando para você quanto é que vale o meu V2 aqui. Quem é a tensão correspondente a essa corrente, tá? Então, pergunta é essa, como é que a gente calcula esse exercício, é para fazer esses cálculos, tá? Para a gente ficar sensível a isso aí, beleza? Então, a gente sabe que a correlação entre IC e VBE é dada por uma exponencial, tá? IC é igual a IS elevado a VBE sobre VT. E aí, desse primeiro ponto aqui, 0,7 volts em 1 mA, substituindo aqui na expressão, sabendo que VT é 25 milivolts, eu posso calcular IS, né? Onde IS é a relação entre IC e todo esse termo aqui, tá? Então, quem é IS, tá? Quem é IS? IS é IC, que vale 1 mili, para esse ponto aqui, tá? Vale 1 mili. Dividido pela exponencial, que você tem aqui, de VBE, que para 1 mili vale 0,7, que é o que você tem aqui, dividido por VT, que é 25 milivolts. Quando você faz esses cálculos aqui, você vai obter 6,91 vezes 10⁻¹⁶ amperes, tá legal? E aí, com IS e IC, você pode calcular VBE, que é justamente o que a gente mostra aqui, ó, tá? Com IS e IC, eu consigo calcular VBE. Porque quando eu coloco a função inversa da exponencial, que é o logaritmo neperiano, nessa expressão aqui, eu chego a essa expressão. A gente mostrou essa expressão lá no curso de diodos também, tá? Que é isolando esse VBE aqui, tá legal? E aí, esse VBE é justamente o meu V2. Por quê? Porque se eu colocar aqui uma corrente de coletor de 10 mili, se eu colocar IS, que eu acabei de calcular, que é essa aqui, e tendo VT 25 mili, eu calculo a minha V2, que é pra essa corrente aqui de 10 mili amperes, tá legal? Que é o que eu tenho justamente aqui, ó. Então, V2, que é a minha VBE, é igual a 25 mili, que é VT, LN de IC, que é 10 mili, dividido por IS, que a gente acabou de calcular como sendo 6,91 vezes 10⁻¹⁶. Você faz essas contas, você vai obter um V2 de 0,76, tá? Que é esse valor aqui. E geralmente, um pouquinho maior do que esse valor aqui. O que é que você precisa perceber, né? Aqui eu tive um aumento da corrente de 10 vezes, tá? Um aumento da corrente de 10 vezes. E aqui você teve um pequeno aumento da tensão, tá? Então, nesse caso, como a gente mostrou lá no curso de diodos, que pequenas variações de tensão de 0,7 para 0,76 causam variações exponenciais, causam grandes variações na sua corrente, tá? É isso que esse exercício está mostrando pra gente. Beleza? Então, essa era a aula de hoje. Esses eram os conselhos a serem apresentados. Espero que você tenha entendido os conselhos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me disse essa aula a ajudar você nos seus estudos. Curta e comenta. Compartilha esse conteúdo com quem você gosta. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Beleza? Pra receber sempre o vídeo toda vez que a gente postar aqui no canal. Tá? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. E é nóis. Valeu! Tchau!